E aí galera, Tubarão na área novamente aqui no Roblox e eu tô aqui na Ilha dos Dragões, tá rapaziada? Aonde a gente vai montar a nossa fábrica aqui pra construir, deixar ela boladona, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Vamos pegar essas paradinhas aqui, ó, vamos pegar essas caixinhas aqui, ó Eu tenho que pegar essas caixinhas que caem aqui, são os dropzinhos que caem do céu, rapaziada E com isso a gente vai fazendo dinheiro, tá galera? Ó, 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 ó A gente vai ganhando os itenzinhos ali, vai ganhando dinheiro Pega tudo que tem direito aqui, ó, pega tudo aqui, rapaziada, antes da gente escolher a nossa... Ah, o cara vai chegar antes de... Cara, vamos lá, vamos lá, rapidão, Tubar, rápido Se a gente consegue pegar aqueles dois lá Olha quantos... Tem ali embaixo ali, já mil e pouco, rapaziada Nós entramos no jogo, ó, tentou me congelar, tentou me congelar Tentou me congelar, pega aqui, Tubar Ha, 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 moleque Antes da gente começar aqui a parada aqui, já... Da introdução aqui, nós já conseguimos, tá galera, ó Que show! Aí sim, cara, aí sim Vamos subir aqui de novo aqui Vamos subir aqui de novo aqui Pra gente... Voltar ali, pra gente trocar nossa ideia Peguei ali os itenzinhos ali, o cara vai tentar me matar, ó Vai tentando me matar, ó Safado, rapaz, safado Tá vendo aí como é que é o... O jogo, galera, ó Ó Ha, ha, ha Sai fora, rapaziada Sai fora, seu puto É, rapaziada, vamos aqui, vamos entrar Vou escolher essa caxanga aqui, não Vou escolher essa daqui, ó, perto da caverna, tá, rapaziada Ó, vocês vão entender como que realmente funciona Você fica aqui em cima, ó, tá vendo ali, ó Aqui, ó, galera, pra vocês ganharem dinheiro aqui, ó Ó Ali custa zero diamante, tá, rapaziada? Custa zero diamante Beleza O camaradinha quer pegar eu aqui, ó A gente vai correndo dele aqui, ó Tá zero ali o progresso Ele é mais rápido que a gente, galera Ele é mais rápido que a gente Pega aqui, ó, boa Vamos entrar aqui, ó Peguei aqui, ó, boa Já era Já... já... já construí uma paradinha ali dentro Ó, tá vendo ali, ó Já construí o bagulho de ovo Tá, rapaziada? Construí o bagulho de ovo Tá maneiro, passa pra cá Ih... Pô, fica nessa brincadeira ali É o chefão, tá, galera, ó É o chefão mesmo, beleza Me matou Tá vendo aí? Ele me matou A gente vai botar ali de novo, tá, rapaziada? Safado Não me deixou em paz, galera, ó Cai aqui de novo aqui, ó E ele vem, ó Aqui, tudo aqui tu deixa não, tá? Deixa eu explicar por que que tu deixa não aqui, ó Permitir que outros jogadores tomem suas armas Você bota não Aqui tu coloca aqui, ó Permitir que outros jogadores usem cosméticos Não Permitir que outros jogadores Em... E o que que acontece? Entrar aqui na nossa base, tá, rapaziada? Ó Nós já construímos isso aqui, tá? Nós temos aqui embaixo Deixa eu mostrar aqui com o mousezinho aqui, ó É a moeda que a gente vai ganhando no jogo E tem essa outra moedinha aqui também Que eu não sei o que que é ainda, tá? Se você subiu aqui, você recolhe, ó Tá vendo ali? Eu recolhi Ó, recolhi Então, o que que eu vou fazer aqui, galera? Vamos botar aqui, ó Janela, tá, galera? Ela custa 100 de dinheiro, ó Ela tá construindo a janela, tá, rapaziada? Ó Aí aqui, ó Terra, ovo, conta gotas Tá, galera? Terra, ovo, conta gotas Olha, tá vendo, ó Como é que vai subindo as paradazinhas ali, ó Aí aqui tu tem que ser VIP, tá? Ali tu tem que ser VIP Cara, o joguinho é muito top Aqui em cima, ó É o tempo do chefe no jogo, tá? E aqui é o dropzinho, tá, rapaziada? É aqueles drop que eu peguei lá Muito no jogo Aqui, ó Ó Caminho da terra, tá, galera? Caminho da terra Ó, vai construir um caminho de terra aqui, ó Tá vendo, ó Viu? Construindo um caminho de terra Aí aqui, ó Tem uma outra opção aqui, ó, galera Custa 250 de dinheiro Que é a janela Tá, galera? Ó, janela Vamos construindo aqui Tá, rapaziada? E a gente tem que construir a porta também, beleza? Vamos entrar aqui Vamos coletar aqui 112 Isso aqui é o que, ó Paredes, tá, rapaziada? Ó Sobe aqui, ó Mais parede ali Pra gente poder reforçar a nossa base, tá? Aqui, ó Outra janela, ó 400 de dinheiro Cara, o jogo é sensacional, cara Você vai construir uma fortaleza aqui, ó Vamos aqui de novo aqui Paredezinha aqui A gente tem dinheiro, né? Consegui ali Estamos com 1.236 agora Aqui, mais janela aqui Custa 500 Ó Tô mudando o cara, hein, rapaziada? Tô mudando o cara Aí agora tem outra janelazinha aqui, ó Ó Outra janelazinha que tu constrói lá, ó Tá vendo aqui, ó? E agora estamos sem dinheiro Vamos coletar dinheiro aqui Dinheiro você coleta aqui, tá, rapaziada? 108, beleza? Vai coletando 108 de dinheiro aqui E essas paradinhas vermelhas aqui Vai ficando verde, tá? Igual aqui, tá aqui, ó Ó, aqui tá verde, ó Tá vendo, ó Olha lá Construí outro conta gotas, tá? Isso aqui vai fazer a sua produção Aumentar aqui de dinheiro, tá? Aumentar de dinheiro E vocês vão construindo de boa, tá? Olha como é que tá a nossa base Olha lá a base dos inimigos, ó Olha lá O camarada lá tem 3 Pô, tô com cera na nariz chata Olha lá, ó A base do camarada lá, ó Tá vendo? A base do camarada lá Vamos ali naquela paradinha ali Tem o que isso aqui, galera? Tem o que? Vamos entrar nessa parada aqui Vamos ver o que acontece aqui, ó Subi aqui, beleza Show de bola Tá, eu tô com uma espada, tá, galera? Já tô com uma espada aqui Nem vi, ó, galera, ó Nem vi, ó Um espadão, né? Um espadão mesmo Bolado Olha isso Tá louco Será que se eu cair daqui eu morro, galera? Vamos ver Vamos ver se eu cair daqui eu morro Morre nada, galera Morre nada Será que a gente consegue entrar aqui? Caraca, olha isso Olha isso Dragãozão, cara O que acontece? Cidade chave? Olha que top, rapaziada Caverna do dragão, malandro Olha lá A gente consegue entrar aqui? Alguma coisa aqui, ó É só enfeite? Será que é só enfeite? Vamos entrar ali Vamos, vamos, vamos Fiscalizando aqui as paradas todas, né, rapaziada? Pode ser, né? Deixa nos comentários Quem já jogou esse joguinho aqui, tá, rapaziada? Quem já jogou esse joguinho aqui? Opa, tem uns cristalzinhos aqui, tá? Tem uns cristalzinhos Ó, o bom é que você sai do jogo E você pode entrar no seu progresso, tá? Você não perde seu progresso, tá? Mas tá maneiro Beleza, show de bola, ó Dito demais aqui, galera Mais, ó Tá louco Lá, vamos lá Tá aí, ó, garoto Esses eventos Será que dá pra atirar isso aqui da tela? Cara, olha o dragão Será que a gente consegue subir nele? Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue subir nele Opa, opa Não consegue, galera Não consegue subir nele Será que consegue por aqui? Não, não Olha isso, galera Olha isso Olha que lindo Ó Merece um print, rapaziada Merece um print Tá louco? Ha, ha, ha Moleque Tira um printzão aí, tuba Tirei um printzão aqui Beleza Rapaz, o bichão aqui, ó Ó Caraca, moleque Dragãozão boladão, galera É, rapaziada Tá vendo? Tá aumentando 103 aqui, beleza Mais coisa pra cá Pra gente poder evoluir Não tem, tá, rapaziada Não tem Aqui, ó Vou tirar essa espada da mão Tira essa espada da mão Porque tá muito chata Essa espada da mão Beleza, tá madeiro Ó, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui é o progresso, tá? É 283 A gente tá no 16 O progresso, tá, rapaziada Então vamos coletar aqui Beleza, show de bola Isso aí, ó Tá faltando 23 segundos, tá, galera? Tá faltando 23 segundos aí pra gente Ó, o camarada já tá lá, ó Eles já vão pra lá Pra poder pegar As caixas que vai caindo, galera As caixas que vai caindo São os dropzinhos que vai caindo, beleza? Ó lá, ó Estou lutando entre eles, tá? Lutando entre eles Já vou pegar minha espada aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó O drop vai cair aqui Eu vou pegar os drop Enquanto eles vão brigando A gente vai pegando os drop, tá, rapaziada? Ó, tem dois aqui, ó Ó Vem aqui, ó Estou brigando entre eles A gente vai pegando aqui os dropzinhos, ó Eles caem na porrada A gente vai pegando aqui, ó É, moleque Nosso objetivo é pegar os caixotes, tá, rapaziada? Ó, tem dois ali no meio ali Deixa eles brigarem E vamos pegando aqui os caixotinhos, galera Os dropzinhos que vem do céu Tem dois ali, cara Será que a gente vai pegar tudo, galera? Será? Eles estão brigando pra caramba, ó Estão brigando pra caramba Nós conseguimos uma cauda ali, galera Aquela cauda ali Não sei se ela faz você correr mais Tá? Eu acho que peguei todos os drops do jogo, cara Peguei todos os drops do jogo O cara quer me matar, ó O cara quer me matar Tá maneiro Vamos lá, tuba Vamos lá, tuba Pega ali, ó Ih Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, ó Ele tá com um bagulho ali Peguei aqui, ó Meti o pé Meti o pé Vamos pra nossa casa Ó, tô com cinco mil de ouro, galera, ó Cinco mil de ouro Faz um zigue-zaguezinho aí, tuba Faz um zigue-zaguezinho aí Porque ele pode vir querer pegar a gente Tá, rapaziada? Isso aí Hahaha, moleque Vamos ver Ih, pensei que a gente ia mais rápido Mas não vai mais rápido não, tá? Beleza Eles tem que voar, tá, galera? Eles tem que voar Aqui na passagemzinha aqui, ó Completa aqui, boa Show, ó Tá vendo como é que tá evoluindo as coisas, galera? Ó, ó Estojo, beleza Ah, isso aqui é pra nossa armadilha aqui, ó Mais contra gotas aqui, ó É muito dinheiro que a gente tá, galera É muito dinheiro que a gente tá aqui no joguinho aqui, ó, galera, ó Mais aqui, ó Ó Ó Ih Olha lá Me derrubou, mano Me matou Safado, galera Safado Veio aqui e me matou de boa Mas tá maneiro Olha lá Fiquei bugado, galera Olha, ele morreu ali, galera Ele morreu ali Qual que tá essa aqui? Fiquei bugado? Fiquei bugado, ó Ó, tá vendo? Buguei Rapaziada Eu tive que sair da casa aqui, ó Tô bugado, mano Tô bugado, ó Olha isso Bugadaço Hahaha Não sei se, de repente, ele botou algum poder em mim ali que fez eu ficar assim, sei lá, ó, não para, ó, tá vendo, não para, ó, repara aqui, galera, que eu saí do jogo e entrei de novo, tá, a minha casa é aquela ali, beleza, a minha casa é aquela ali, então vamos lá, nela lá, pra vocês terem uma ideia de como funciona pra você voltar o seu progresso, beleza, vamos sentar aqui pela porta aqui, ó, proprietário aqui, beleza, ó, 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 entramos, tá vendo, aí ele pergunta, novo jogo ou carregar o jogo, vamos botar carregar aqui o jogo aqui, ó, tô com 7%, 7%, tá, 7%, ó, carregando tudo, ó, carregando tudo, beleza, ó, ó, que lindo, é, só que aqui, galera, você perde tudo que você já tinha, todo o dinheiro que você tinha aqui, tu perde, né, rapaziada, tu perde, tá, porque o jogo bug, crash, eu não sei o que acontece, repara que a gente já tá aqui, ó, com 21%, beleza, 21%, coletamos aqui, você fica aqui em cima, vai coletando, tá, galera, vai coletando tudo que vai aparecendo ali, beleza, é muito simples, nós vamos com 700 e pouco, ó, 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 coleta aí, ó, tá vendo, ó, porque a nossa produção, ela tá insana, galera, a nossa produção tá insana, aqui, tá vendo aqui, ó, é isso aqui, ó, viu, isso aqui tá show, a gente precisa completar aqui as paradas aqui pra poder fechar aquela janela ali, galera, fechou aquela janela ali, vai ficando de boa, tá, rapaziada, ó, ó, pegar aqui, ó, ó, aqui, ó, beleza, show de bola, tá vendo, ó, colocar uma base ali em cima ali pra gente poder fazer o segundo andar, tá, rapaziada, fazer o segundo andar, coletamos aqui mais um pouquinho, tamo comido um pouco, aí agora vai dar pra gente fazer aqui, ó, abriu aqui, ó, janela, tá, aí agora ele não consegue entrar, a não ser se for por cima, voando ou pulando, ele não consegue entrar, tá, muito top, cara, jogo muito top, coleta aí, ó, nossa produção tá insana, cara, insana, insana, a gente vai aqui, só evoluindo lá, galera, só evoluindo, repara lá, 23%, ó, pra vocês terem ideia, a nossa produção tá muito rápida, tá vendo aqui, ó, tem ali, beleza, ó, tem aqui, ó, 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 pra vocês verem o nome aqui, ó, mais 500 de dinheiro, tá, aqui, ó, ó, mais 150 de dinheiro, aqui, mais 40 de dinheiro, tá, vamos aqui pro outro lado aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, como a produção fica como, ó, galera, ó, bolada, 3 mil, tá, a gente tem aqui, ó, galera, ó, mais 15 de dinheiro, mais 5, e aqui a gente vai coletar aqui, galera, coletamos mais 1 mil, estamos com 8 mil, 3 mil coletamos, vamos botar aqui, galera, 2 mil aqui, ó, galera, ó, detalhe da terra do coletor, tá, galera, ó, detalhe da terra do coletor, ó, tá vendo, ó, evoluiu aqui, ó, galera, parede de caverna ali, ó, tava faltando fechar ali, eu não tinha fechado, tá, que topzera demais, 4 mil ali, ó, show de bola, vamos coletar aqui, mais 1 mil aqui, ó, estamos com 5 mil, 200 e pouco, aí, aqui, tem 3 mil aqui, pra gente colocar mais, mais conta gota aqui pra gente, ó, pra fabricação ficar como, frenético, opa, não tem aqui ainda, não tem, vamos coletar aqui, galera, ó, coletamos aqui, 3 mil aqui, ó, moleque, olha como é que tá ficando aqui, ó, galera, ó, parede, rapaziada, parede, tá vendo ali, ó, coletamos as paredes, e agora o que a gente tem que fazer, galera, aonde tem, vamos coletar aqui mais 346, show de bola, aí, vamos evoluir aqui de boa, tá, já, já, vai aparecer de novo pra gente, cara, a nossa produção aqui tá em cima, vai aparecer aqui, ó, luz da terra, galera, luz da terra, com 3 mil ali, a gente vai conseguir, beleza? Ó, já tomo com muita ali, galera, vamos coletar ali, faltam 57 segundos pras coisas lá, pros drops cair, a gente vai construindo aqui, ó, galera, a luz da terra, beleza, show de bola, ó, da terra ali, beleza, caraca, escada, tem que construir escada, tá, como é que a gente consegue construir a escada, no segundo andar, galera, é, antes de cair os drops, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, já consegue, ó, mil e pouco, já temos aqui, ó, 5 mil, galera, 5 mil, olha a construção da escada, moleque, olha isso, e daqui a gente vê toda a nossa produção, tá, rapaziada, ó, olha o mapa, grandão como que tá, toda a nossa produção, o que a gente vai fazer aqui, galera, ó, vamos pegar a nossa arma e vamos lá pro dropping, tá, galera, vamos lá pro dropping, tá aí, os drops vão começar a cair, quem vier pra cá, encarar o tuba, vai morrer, tá aí, ó, 7 segundos, vamos pegar todos que tão aqui, ó, quem vier vai morrer, ó, a gente tá com a paradinha aqui no pé, hein, galera, não sei o que significa isso aqui, ó, vamos pegar aqui dois aqui, ó, boa, já pega esse daqui, vambora, rapaziada, ó, isso, isso aí, tuba, isso aí, ó, já tomo com 3 mil e pouco, pegamos um skate, tá, rapaziada, pegamos um skatezinho aqui, ó, arma, dinheiro, caraca, peguei uma espada ali bolada, galera, ó, peguei uma espada ali bolada, que isso, tá lindo, moleque, ó, girar a espada, galera, dá pra gerar a espada, hein, beleza, os caras tão pegando os caixotes todinho, pode vir, galera, pode vir, quem for, ó, tem uma caixa lá, já tomo com 7 mil, tem uma caixa lá embaixo, hein, galera, ó, tem uma caixa lá embaixo, lá na casa do candango lá, ó, só tem a gente no mapa, galera, só tem a gente no mapa, será que os caras saíram, pegaram ali, beleza, vamos pra nossa base, galera, vamos pra nossa base aí, pra gente ver como é que funciona aqui, vamos pegar o skate aqui, galera, como é que funciona o skate? Aqui, ó, como é que funciona? Ih, rapaz, agora entendi, rapaziada, o que, o que, o que muda, tá, galera, o que muda, mas, beleza, dá pra gente, olha isso, como é que foi essa desgraça? Tá doido? Tira isso, tira o skate. Ih, que beleza, ó, chegamos na nossa base, olha quanto a gente tem de dinheiro aqui, galera, 15 milhões, estamos com 24 milhões aqui, vamos colocar aqui, galera, ó, atualizar 4 milhões aqui da limpeza aqui, ó, beleza, show de bola, olha isso, que lindo, top demais, tá, agora tem aqui, ó, galera, ó, estojo de armas, tá, estojo de armas, vamos fazer primeiro o chão aqui embaixo aqui, ó, galera, ó, chão de água, tá, galera, chão de água, esse chão de água é o teto, tá, rapaziada, é o teto, beleza? Aí, olha como que vai ficar, vou botar aqui 5 mil aqui pra iluminar, luzes da terra, galera, ó, olha que lindo, olha isso, olha que sensacional, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, ó, vamos coletar aqui, a gente já passa aqui coletando, beleza, ó, vocês vão ver aqui, galera, ó, e aqui embaixo nós já fizemos tudo, tá, no primeiro andar nós já fizemos tudo aqui, ó, como ficou bonitão, galera, como ficou bonitão, tá, aí agora é o andar de cima, nós temos 7 mil, vamos ver o que dá pra construir aqui, o andar de cima, tá vendo, ó, gastar aqui, ó, 5 mil aqui, ó, beleza, janelinha, tá, aquele esqueminha, beleza? E agora a gente tem que sempre ficar coletando aqui, tá, rapaziada, sempre tem que ficar coletando aqui, e a produção aqui vai muito rápido, ó, 4 mil, tá vendo aí, ó, 4 mil, eu tô com o CR mil, vamos lá botar pra, mais uma coisa ali pra gente poder fazer, tá, colocar mais aparelhinha aqui pra gente poder fazer aqui, ó, transportador, beleza, e agora vai ficar mais top ainda, tá, galera, por isso que vocês tem que jogar esse joguinho aqui, cara, muito foda, coletado, tá, rapaziada, 20 mil coletado, vamos lá pra cima, vamos lá pra cima fazer as paradas, tá, vamos fazer aqui, ó, galera, ó, aqui, ó, é removedor de chapéu, o que que é isso aqui, ó, ó, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, galera, trilhos, tá, galera, trilhos, aí, pra escada, tá, galera, caminho da água, não, não vou ali, não, vamos aqui, ó, galera, ó, ponta-gotas que ajuda na evolução, vamos mais aqui, ó, parede, ponta-gotas aqui, ó, ó, ó como é que ficou bonito, é, rapaziada, tá ficando topzera demais, deixa eu tirar aqui os comentários aqui, tá, rapaziada, ó, tá ficando muito top, nós temos 7 mil aqui ainda, hein, 7 mil aqui ainda, e a gente tem que esperar a parada da... aqui, ó, agora estamos com 13 mil, vamos lá em cima, a gente tem que pegar as caixinhas, né, galera, será que quanto mais vai evoluindo mais as caixinhas a gente vai pegando, tá, rapaziada, ó, vamos com 13 mil, ali é 8 mil, e ali é 8 mil, vamos botar aqui, show de bola, beleza, aí aumentou ali, vamos coletar mais um ali, tá, antes de chegar o... ó, 11 mil, caraca, rapaziada, é muito dinheiro, moleque, é muito dinheiro aqui na nossa caixanguinha, tá, vamos colocar aqui nesse de 10 mil aqui, galera, vamos colocar aqui nesse de 10 mil aqui, ó, a gente vê que aqui, ó, marca d'água, ó, ó, é a esteira, galera, é a esteira aqui, ó, a gente vai fazendo aqui pra poder evoluir, tá, muito topzera demais, e vou ficar esperando cair os dropzinhos, galera, cair os dropzinhos aqui, quem vier, ó, o cara já mandou foguetão aqui, galera, ó, a arma dele, bola do ano, ele tem asa, mano, tem asa, errei isso em 11 segundos, cara, 11 segundos, vai ser a última investida aqui, eu vou encerrar nosso vídeo, tá, vou gastar o dinheiro lá em cima e vou encerrar nosso vídeo, ó, 3, 2, 1, é agora, caiu as caixas, galera, caiu as caixas, ó, caiu, caiu aqui, ó, beleza, tá maneiro, pega aqui, ó, tomara que ele não pegue lá, que a gente pega tudo, galera, pega tudo aqui, ó, ele tá parado lá, tá parado lá, vamos pegar aqui, ó, armas, show, show, ó, garoto, vamos ver, vamos botar essa distânciazinha aqui, ó, os caras tem tanta coisa no jogo que eu não tô nem preocupado em pegar as paradas, tá, rapaziada, tô nem preocupado em pegar as paradas, beleza, show de bola, peguei aqui, ó, vambora, tuba, vambora, e, ó lá, tentou congelar o tuba, safado, galera, safado, beleza, ó, tentou acertar a gente com o gancho, tá maneiro, vambora, vamos pulando aqui pra cá, pra lá, tuba, pra lá, opa, isso aí, moleque, isso aí, ó, será que ele pega a gente com o gancho? Não pega, não, caraca, a caixa sumiu, galera, a caixa sumiu, então vamos pra nossa casa lá, galera, vamos pra nossa casa, aí, olha os armamentos que nós conseguimos, cara, tamo ficando como? Nervoso na brincadeira, hein, olha isso, olha isso, olha essa arma, ah, ela dá um laserzinho, né, galera, ela dá um laser, ó, ela dá um laser, vamos ver essa daqui, ó, ó, ah, essa daqui não tem golpe não, tá, ó, ah, ela só é, é só acende, tá, galera, vamos coletar aqui, galera, ó, coletamos aqui 49 mil, 49 mil, show de bola, e aqui, galera, ó, vamos botar a janelinha aqui, ó, 12 mil, show de bola, vamos botar um conta gotas aqui, ó, acabou o dinheiro, a gente encerra, tá, rapaziada, aí, aqui, ó, 25 mil, não, vamos gastar 10 mil aqui, galera, 10 mil aqui, ó, show de bola, tá, maneiro, 10 mil aqui, sobrou 19, a gente gasta aqui, galera, ó, caraca, moleque, que lindo, rapaziada, então, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, tá, rapaziada, o que vocês acharam, valeu, tamo junto, abração, ui!